Salve, salve, eu já tô, confesso que eu tô um pouquinho cansado hoje, e aliás, essa qualidade aqui é a qualidade da webcam do Macbook, tá? Porque quem não sabe a gente tá com o Macbook agora, a gente vai tá streamando por aqui agora, não precisa mais de celular, então eu posso ter o chat no meu celular, que é uma coisa bem legal, né? O problema é que eu não gostei tanto da visão que vocês têm, olha só o foco, eu acho que dá pra ativar o efeito boca aqui até e tirar a silhueta minha aqui, mas enfim. Eu não gostei muito quando tá nessa tela aqui, eu acho que não ficou tão legal, sabia? Porque eu fico olhando assim pra tela, aí parece que eu tô olhando pra você, saca? É como se estivesse assim, acordando assim, né? Tá, enfim. Eu tô com o meu microfone aqui na minha mão, porque eu tô procurando o Logitech Hub aqui, deixa eu só ver se tem alguma informação, deixa eu quitar disso, alguma informação confidencial aqui, acho que não. Eu tô procurando o Logitech Hub, mas eu não acho, velho, não tem, não tem, não tem, não tem. Vou colocar Mac aqui e vou procurar, mas eu acredito que não tenha. Talvez tenha, mas eu não tô achando. Odeio, odeio você, Toptal, muito obrigado. Eu já tentei ir num emprego na Toptal, mas... Eles me recusaram, e aí eu tô aqui, odiando eles hoje, porque eles ficam mostrando esse bagulho pra mim. Qual será que é o melhor aplicativo de chat que tem? Será que eu pego mais baixado ou mais bem avaliado? Eu acho que vou pegar esse InReal Life Chat. Quantas estrelas? Ah, pra mim tá legal, foi isso. Não tô nem aí. Então eu só vou pegar esse aqui. Vamos ver o que esse cara que tá falando. Tá. 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 Mas como que você baixou o negócio, cara? Eu fico... Caralho. Como que eu baixo? Eu só quero saber isso, cara. Abre a App Store. Eu ainda não sei como é que eu aumento essa tela, velho. Vou ter que separar ela aqui. Caramba, cara. O que que é isso? Tá acontecendo? Não tô entendendo mais nada. Calma aí, galera. Tô tentando configurar um bagulho aqui. O que que é isso? Nossa, tá muito zoado isso, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, como é que eu conecto essa janela aqui no canto? Velho. Por que tudo tem que ser difícil no OBS, velho? Que isso? Olha isso, cara. Conecta no canto, velho. Já tem conselho meus óbvios, já sujeitou. Eu vou te fechar. E aí eu vou te abrir de novo. Viu? Não, window. Não tem window. Viu? Sai daí, gato. Sai. Desce daí. O gato, ele não tá no guarda-roupa. Sai daí. Porra aí. Caralho. Caralho, velho. O gato só dá com problema. Viu, status, multi, não sei o que. Vamos ficar sem chat, tá? Por enquanto vamos ficar sem chat. Eu quero baixar o bagulho. Eu quero baixar o software, cara. Deixa eu ver se tá certo aqui. Tá certo. Eu quero baixar o software, mas eu não acho o software pra baixar. Deixa eu aumentar a mod. Acho que tá baixo, né? Só que eu não acho o software pra baixar, velho. Eu vou abrir o app store aqui. Logitech... g-hub, é que chama. Cara, tem uns bagulho muito feio aqui. Tipo assim, muito feio. G... Não apaga o que eu escrevi antes, cara. Logitech g-hub. Não vai tá aqui. Não vai tá aqui. Falei? Tá. Se não tá aqui, primeiro quita disso, né, velho? Eu não vou ficar com esse bagulho amado, tá? Que lugar de outro. Eu tenho que fazer login na Twitch. Você tá brincando que eu tenho que fazer login na Twitch. Ah, vai se fuder. Que isso? Você tá brincando. Não, peraí, velho. Eu tenho que fazer login na Twitch pra conseguir acessar o site? Ah, cara, que que é isso? Que? OBS Screen Active. All streams recording will be shut down. Are you sure you wish to... Não, sai da onde, cara? Onde que eu falei pra sair? Você tá maluco? Eu tenho que logar. Eu tenho que logar na Twitch pra acessar o meu chat. A gente tá brincando com a minha vida. Eu não vou logar, eu vou baixar outro aplicativo, cara. Não é possível que eles precisam ter acesso ao meu coisa pra acessar o meu chat. Isso não é verdade, né? Eu já usei o aplicativo pra conectar na stream de outra pessoa, porra. Ah, se fuder, pô. Fui inventando coisa aí. Quer meter o louco pra cima de mim. Deixa eu ver minha live. Beleza. I don't see in the way. Isso aqui é do Catalina, mas eu acho que vai funcionar do mesmo jeito, pô. Você não vai desinstalar isso, cara. Eu não vou ficar logando a Twitch pra ter acesso a essa coisa, cara. Isso é idiotice. Esse... Isso... Eu não vou baixar um aplicativo aqui, porque eu vou rodando a stream. Eu não quero rodar a stream, porque eu sou o chat. Eu acho que é a stream companion aqui, né? Cadê? Onde é que ele entrou? Você entrou num link de download... Não, peraí. Você entrou num link de download numa página aleatória do Reddit. Como que a Logitech não tem uma página de download, cara? Logitech? Alô? Logitech? Patrocínio. Que isso, cara? Não tem uma página de download. Você tá de brincadeira com a minha cara. Que vergonha. Vergonha. Vergonha de você, Logitech. Tá bom? Só pra você saber. Porra, abriu o Debeaver sem querer. Cancela, cancela. Como é que eu fecho essa porra? O que eu tava fazendo? Safari. Fecha o Debeaver, cara. Sério que o Debeaver não vai fechar sozinho? Eu vou ter que mudar pra câmera. Tá vendo como eu me estresso? Por que raios não tem um site de download... Olha o gato. Olha o gato passando. Aqui, ó. Vamos ver onde é que ele vai. Por que não tem um site de download da Logitech? Como é que a fucking Logitech... Eu tenho que entrar num link aleatório do Reddit pra achar? Vai se fuder, né, velho? Ainda quer que goste. Ainda quer patrocinar a gaveta. Isso é um link de dois anos atrás, meu amigo. Você tá brincando? Eu tenho que baixar uma versão de 2019. Quando eu nem tinha... Ai, meu Deus. Cara, não é possível, cara. Logitech. G-Hub. M1. Vou só pesquisar isso. Se não tiver, não tem. Isso aqui é de 2021. Eu acredito... Que isso vai ser de M1, né? Vamos abrir esse blog post aqui. Eu não tenho acesso ao meu chat até agora, velho. Não, não tem ninguém aqui mesmo? Não fosse. Eu acho que dá pra melhorar essa qualidade dessa minha imagem aqui, hein? O que vocês acham? Vamos lá, um melhorado nisso. Tá, a qualidade tá máxima. E os presets... E os buffering. Será que o buffering vai melhorar? Enfim, eu acho que se eu entrar em filters aqui, eu consigo dar uma boa melhorada nisso aqui. Tipo assim... Vamos adicionar... Luma Key. Luma Key. Render Relay. Scaling Aspect. Ratchet. Scroll. Sharpen. Sharpen é interessante. Vamos adicionar Sharpen. Sharpen, máximo. Que isso, Renato. Muito Sharpen. Tá, eu vou adicionar um Sharpen pequeno aqui. Eu acho que tá um pouquinho melhor. Eu queria um Denoiser, mas eu acho que não vai ter Denoiser aqui, né? Image Mask. Crop. Color Key. Color Correction. LUT. O que é LUT? Esse LUT é um bônus doido, não é? Ah, se você tem um PATH, eu não tenho LUT aqui, não. Vamos adicionar um Color Correction, então. Diminui o Gama. Olha, gata. Aumenta o Contrast... Diminui o Contrast... Aumenta, aumenta, diminui... Sei lá. Bright... Eita, porra. Diminui o Contrast... Aumenta o Gama. Será? Saturação... Geralmente eu aumento, porque a saturação... E dou um Hill Shift aqui, geralmente pro amarelo, mas aqui eu vou puxar pro azul. Pra ficar uma câmera mais bonita. Aí eu acho que dá pra gente mudar... Deixar eu meio desaparecido, não, brincadeira. Eu acho que dá... Cara, sei lá. Dá pra mudar algumas coisinhas aqui, não dá? Aumentar um... Tipo assim, antes o meu problema era que era muito escuro. Agora o meu problema tá sendo que as cores tão meio feias. Enfim, eu acho que essa tá legal. Tipo, sem... Com... Porra, muito bom, cara. Cê viu que eu tô até meio... Meio combinando, cara. A meu óculos e minha coisa. E o meu microfone também é azul. E o meu gato? Não, o meu gato não é azul. Enfim. Vamos ver se eu consigo abrir esse chat logo no meu celular. E baixar esse bagulho, né? Porque, porra... Esse não é o cara do chico coisa, né? Esse aqui também eu não vou nem confiar. E tem o blog. Eu não quero saber de como que quita. Eu quero saber de como que abre. Se eu não consigo abrir, por que eu vou querer quitar? Se não tem nem player nesse bagulho, velho. Não, não é possível. Instal Logitech de Hub. Mac. Não é possível que não tenha um. Let's face, you're terrible at me. That's right. I saw you doing that for you. So why don't you join out in my mind's crystal? Calma que eu tô conectando o chat aqui. Conectei. Tá vendo? Não precisa de login. Esse filho da mãe quer ficar roubando o dado, velho. Pra que esses caras são tão viciados em ganhar dinheiro, né? Vê se algum projeto meu é pago aí. Vê. Eu sou o cara do open source, porra. E quer ficar vendendo, passando informação minha pros outros? Porra. Tô brincando, tá? Isso aqui é tudo brincadeira. Eu tô levemente torto na tela. Isso tá me incomodando. Listen how misery... Porra, eu abri o... Cara, tira o The Beaver daqui, por favor. Que eu não posso ficar mostrando essa porra aqui, caralho. Vai ficar abrindo o The Beaver no meio da live? Por que que esse cara tá aqui? Tira esse bagulho daqui, velho. Remove from dock. Esse bagulho nem devia tá aqui, porra. Tô brincando, tá vendo? Tipo assim, pode ser que pareça que eu tô falando sério, tá vendo? É por isso que eu falo que eu tô brincando. Porque pode parecer... Não, que Twitter, o quê? Pode parecer que eu tô puto mesmo. Eu quero mandar uma mensagem no meu canal pra ver se ele... Nossa, tô com sono, né? Você acredita? Não é nem 8 horas direito. É 8h40. Não, cara. O que eu vou querer ver? Coisa antiga. Isso é agora? Aê, pô. Pô, foi mal aí, velho. Foi mal aí, galera, que eu não respondi, pô. Eu tô aqui sem chat, cara. Vou responder aqui, galera. Hello. Hello, Narpai. How are you doing? How it's going? It's going ok. I'm trying to find the Logitech G-Hub app, but I just can't. Hackintosh ou Mac mesmo? É Mac mesmo, tá? Eu abri faz uns dois dias e estou sofrendo muito pra configurar isso aqui. Será? Será. Eu estou muito puto que o Logitech G-Hub Simit não tem um site oficial pra baixar pro Mac. E eu quero baixar isso aqui antes de colocar o meu microfone no meu pedestal aqui, porque... Eu quero configurar certinho e tudo mais e ter certeza que vai funcionar. Enfim. Qualquer pergunta, dúvida aí que você tiver, manda aí. Qualquer coisa que você quiser testar também, a gente testa, tá? Menos coisa muito grande, né? Eu estou pensando, aliás, em aprender Swift. Então, cara, tipo assim, o Blue Yet é muito bom pelo preço que ele foi. Será uns 700 reais. Foi menos, foi menos que 700 reais, foi junto com o pedestal. Ele funciona bem. Ele é configurado certinho. Como é que eu conectei, ele já apareceu. Mas eu não acho o Logitech G-Hub, cara. Tá brincando que é só entrar na porra da página. Você tá de sacanagem. É só entrar na página? Você tá brincando, né? Você tá brincando que é só entrar na página. Se for só entrar na página, fica muito puto comigo mesmo. Por que não foi a primeira coisa que eu fiz? Por que eu demorei 5 horas pra fazer isso? Ai, ai. Nossa, meus olhos estão doendo, cara. Eu passei o dia inteiro no PC hoje. Cara, mas tipo assim, eu queria falar um bagulho aqui. Falar uma real mesmo. Esse PC é simplesmente um monstro. Não só o PC, mas o sistema operacional todo. Tipo assim, eu tô configurando minhas reuniões agora via Gmail, né? Eu puxo aqui, eu vejo as minhas reuniões, cara. Tá aqui, tá aqui no cantinho. Eu vejo meu tempo de tela, eu vejo problema de aplicativo, notificação. Tudo aqui eu puxo com dois dedos. Dois dedinhos aqui, ó. Puxei aqui, ó. Pô, apareceu. E eu posso botar mais coisa aqui, né? Infelizmente não tem tanto. O que eu queria fazer, é fazer um aplicativo de Swift, né? Eu falei que queria aprender Swift. Não, calma aí. Já já eu comento sobre a sua pergunta. Eu queria aprender Swift pra botar, tipo, um chat da Twitch aqui. Ia ser top, né? Porque, pô, eu tô programando aqui, eu puxo, dou uma respondida, despuxo. Puxo, dou uma respondida, despuxo. Tá ligado? Isso é top, né? Ou que apareça... Ou que apareça... Ou que apareça o... Calma aí. Deixa eu ver se ele aparece aqui, ó. Aí, ó. Era só clicar aqui. Por que eu durmi meia hora pra descobrir isso? Eu sou muito burro, cara. Ai, eu sou muito burro. Eu sou muito burro, cara. Por que não foi a primeira coisa que eu fiz? Entrar aqui e ver se tinha a versão de Mac. Primeiro, eu pesquisei. Logitech, ghub, mac. Apareceu coisa. Só que eu vi. Gaming software, eu pensei que era outra coisa. Não pensei que era o ghub. Eu pensei que era outro programa. Eu não... Eu não... Eu não confio em coisa que tá escrito gamer. Não existe. Enfim. Valeu, Norpai, por ter me dado essa dica, que era a coisa mais simples a se fazer. Eu tenho esse problema. Às vezes eu vou por uma solução muito avançada que não deveria ser a solução de verdade. Eu já fiz isso algumas vezes aqui na Stream e na minha vida no geral. Que Mac é esse? Esse é o MacBook Air 2020 com o chip Apple Silicon M1. É o primeiro MacBook, né? O primeiro MacBook com M1. Ou seja, o Base Model, que eles chamam. Eu tô com muito medo de mostrar a caída aqui. Estou levemente arrependido de botar ele aqui já. Obrigado, Norpai, por sua ajuda. Eu esqueci que ele é inglês. Ele é americano. Na verdade, ele é alemão. Não, ele é alemão, mas ele fala inglês e... Eu não falo português. Então, qual é o problema com o ghub? Não tem problema. Eu sou só muito desesperado para entrar na logitech ghub page e permitir o download. I didn't think about it. I was thinking in their hard solution for no reason at all. Let's use it. A pessoa pergunta o que você fez, né? Você só programou em Python. Não. Eu comecei programando em Python. Fui para React Node. Trabalhei um bom tempo com React Node. Na verdade, uns sete meses com JavaScript, principalmente. React, eu nunca cheguei a trabalhar. Eu trabalhei com Flutter bastante também. Uns seis, sete meses. Flutter é o... Para desenvolver o aplicativo, né? iOS e Android. E agora eu estou migrando minha carreira toda para Python. E... E é por isso aí mesmo. Eu estou pensando em seguir na área de... Estou pensando em seguir nessa área de back-end. E sair do front-end, porque sei lá. Eu não estou curtindo muito front-end. E sair do 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 front-end. Eu não sei... Expresso. De qualquer forma. Vamos configurar isso aqui. Deixa eu ver se ele... Tá, eu tava comentando, né? Eu comentei só sobre uma coisa do sistema operacional que eu achei legal, que era isso aqui. Mas... Dumbest Assumable User. Faz sentido. Thanks. Eu tava pensando... É, aqui tem escrito, né? Flutter. Eu tava pensando... O que eu tava pensando? Não sei, já esqueci. Eu tava pensando em fazer um projetinho aqui, que eu tô focando bastante recentemente. Que é pra produzir vídeo automaticamente. Eu tô chamando de Auto Reddit Videos. A ideia é passar... Deixa eu abrir aqui, calma. Eu queria que os seus comentários aparecessem na tela, mas não tô configurado pra isso ainda. A ideia é passar um URL do Reddit, ou algumas informações. Eu sou um servidor do Reddit. E ele vai gerar um vídeo com Text2Speak sobre o título, o conteúdo e alguma resposta que seja interessante ou que seja mais famosa. Isso é baseado em alguns vídeos que eu cheguei a ver no... A ver no YouTube. Deixa eu ver se eu acho aqui. Auto Reddit Videos... É isso? Não, não é isso. Enfim, eu não vou achar aqui agora. Mas se você procurar aí, Reddit Video YouTube, você vai achar. A ideia é basicamente isso. Eu não sei quem tá online agora, mas... Enfim, tá explicado aí. Vamos esperar baixar o negócio. Eu espero que isso não seja tão pesado. Eu também tava testando esse GarageBand. É uma coisa muito doida, tá? É muito, muito legal. Vamos colocar o Stand aqui. Eu vou pregar ele aqui. E depois que eu pregar, a gente dá uma olhada em como é que tá esse... Essa instalação. Ih, acabou. Perfeito. 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 Tem como eu não mostrar o meu password? Eu odeio quando eu li, tipo assim... Pô, é legal que ele tenha essa funcionalidade de... O que eu fiz? Fiz certo? Fiz certo. É legal que ele tenha essa funcionalidade de password e tudo mais. Mas se você tem a chance... De fazer as coisas com a digital, por que não deixar sempre fazer as coisas com a digital, sabe? E agora eu não lembro do meu acento. E errei de novo. Caralho, eu não vou acertar a senha, velho. Não é possível. Não é possível. Funcionou ou ele bugou? Eu não sei se ele funcionou ou não, então sei lá. Eu vou abrir esse projeto aqui mesmo. Eu tenho que lembrar de alguns comandos aqui. Sinceramente. Porque eu tô me esquecendo de maior parte das coisas aqui. E aí eu vou dar um code ponto aqui. A gente vai instalar Node, tá? Vamos instalar Node aqui rapidão. Eu acho que eu posso... Opa. Ok. Bril install npm. O foda é que o Node, cara, ele junta muito, cara. Locket, é program chart, ok. Tá, eu vou abrir as preferências aqui. Eu tenho que dar algumas... Algumas coisas pra coisa aqui. Enfim, deixa eu só fazer uma coisa rapidão. Eu vou ali e já volto. Só fechar a porta. Ok. Um. Ok. Eu não vejo no caminho Eu não vejo no caminho Tá pronto? Welcome to Logitech Vocês estão vendo isso aqui também? Deixa eu ver Tão vendo Welcome to Logitech Laute de Ruby Mecha Secrets Features How to Annoy Users Demot Yes, it's a little It's a little bad Yes, I I Wait, I don't know how to say that I agree with you But something that Actually Like, I know that Apple Really Kind of cares about Your Your Actually Kind of cares about Your privacy So they They do This kind of stuff But it's not Very difficult To Fuck Yes, yes I already did Something like that That you That you write Right there I I deleted A Linux Once I just Tried to Remove a package And Sink it How can I say Sink it Just a second Unintentionally Removing the entire Operational system It was Crazy I I remember To To Now What was I'm doing I need to unlock The drivers And How do I do That How do I Do That I Will Not Give Them Like I Like This Kind of System Because I Can Actually Configure What I Want The The Programs The Apps To Know So I Can Come Here And Say That I Don't Want That I Don't Want To Give My Localization To Reminders For Example Microphone Microphone Not Asking For Microphone Accessibility No Input Full Disk Access Start Recording Whenever I Get A Call Where A Customer Tells Me That They Just Tried To Remove A Software I Have A Specific Song In My Mind Come Over Have Some Fun Dancing The Morning Sun I Don't Remember That Music From The Lyrics No Not From The Lyrics That The Right We Say I Don't Know How To Make It Work Developer Tools Analytics App Advertisements I Will Watch It But I Will Mute The Stream First For A Second I Love It I'm Loving Let Let Me Try It Ed Guard For Safari Interesting Or January Blocking Safari But I Don't Know I Want Say One Thing One Thing My Macbook It Start To Get Hot Hot For The First Time I Wish I Could See Its Temperature Right Now But I Don't Know How To Do It So Anyways Are You Getting Some Lag In The Stream Or Not I Will Look 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 That 28 First To Date Not Very Much But Okay How Can I Configure To Show The Show Tip Of The Day Preferences Preferences I Think I Can Show The Show The Okay I Will Try Your Thing Sudo Power Matrix Minus Minus Sampler Samplers SMC How No With What Wait Wait A Second Okay No No Okay Power Matrix Power Matrix Okay Rep Slash E CP CPU Zied Temperature Okay CPU Zied Tem Temperature Fuck Dude Why I need To Put My Fucking Password Everywhere I Will Not Get It Right Dude I Always Forget It Every Time What The Oh I Think I Get Something Wrong Power Med It's CMS Right SMC SMC I Hope I Don't Need To Do Better Yeah Yeah The Password Again How Can I Delete Multiple Words At Once Power Matrix EOS Version Machine Model Don't Have Temperature Up Right Here Got Guilherme ZM Valeu Pelo Follow Não sei se você é americano Aqui eu tô falando com o americano Eu tô falando em inglês Valeu Pelo Seu Follow Seja Bem-vindo A live Aqui a gente tá Só mexendo no Mac Um pouquinho Configurando algumas coisinhas E é basicamente isso Valeu Pelo Seu Qualquer Pergunta Dica Sugestão Pode mandar aí Que a gente dá uma olhada Eu tô tentando achar a temperatura Aqui Ah Beleza Beleza Bem-vindo Ele tá mostrando em tempo real É a impressão minha É tudo isso de informação Que ele tá me passando Ou tá em tempo real Temperature Graus Como é que eu procuro Como é que eu dou ctrl f nisso Como é que eu procuro Como é que eu dou ctrl f nisso Como é que eu procuro Como é que eu procuro I always forget That this computer Has 7 F c c c rams I can't find The CPU usage Ok But temperature I'm not finding Why there's so many Logins What the f c Can I stop it Ok Stop it Now How do I find The temperature Temps Can I Temp System 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 Temperature Temperature Disc activity Interruption Disturption CPU Timer Blah 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 Timer 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 Processor Usage Frequency Idle Dada Frequency Idle Resistance Frequency Power Ok Talvez Esteja aqui 600h mhz hhz mhz 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 I think I didn't install it Later I install I Prefer Hyperterm Now Over It Talvez Sei lá Eu instalei esse porque era o mais famoso Sabe Que é o mais usado E eu não tenho nenhuma preferência não Talvez eu dê uma olhada em Hyperterm Mas o que eu achei chato I Tipo assim I Couldn't program I Couldn't Configure To show the apple logo And The house logo I Just Don't get it Like Here It usually shows A kind of arrow And This kind of stuff And I think It's something cool But I couldn't find it Opa It Doesn't Recognize SMC Opa I Forgot This This Thing Doesn't I Don't know The SMC It Doesn't Recognize That Impossible Dude Sometimes It Happens With me The Worst thing That Can Happen Just Happens To Me Sometimes And I Don't know How to unblock The Driver blocker Google All my ZSH That That That's what you were looking for I think Yes This one was My ZSH But I Changed I Don't remember And To be To be Sincer How To be honest with you Sometimes Don't Don't care Very much about it Is Is the Image quality good For you guys I think It's Kind of Bad quality I Think It's the It's the Restreaming I'm using A service Of Multiple Streams Do you know It's Restringing But I Don't know If I will Keep Using Because I think That The quality Actually drops a lot I want to get this What I was doing Ah This is another thing I think is cool If you lose the mouse You know where it is If you start to balance it It starts to become gigantic Look at that Who thinks of this I think it's really funny Man Man Those guys They were the job of seeing If the mouse is too high And if it's going From one side to the other And then they increase the size of the mouse Like It doesn't make sense But it's very funny It's very funny What I was doing I was going to do I was going to do Let's go Let's go Let's go algum tempo fazendo isso. Cara, eu tô com o Mac a... Eu peguei ele terça. Eu peguei ele terça. Hoje é quarta? Não. Então eu peguei ele segunda. Eu peguei ele segunda. Eu acho que esse vídeo vai me ajudar. Cara, coisa de NFT é a coisa mais idiota de todos, né? Porque tipo assim, vai... Twitter, NFT, NFT, price. Se você pega o preço, ele... Não. Ele caiu 99%, velho. Espera um segundo. Tive um Mac Mini até 2017. 2017 ele morreu e usei Linux sua faculdade toda. Eu já usei Linux, mas cara, eu não curti muito não. Sei lá, tive muito problema. Eu deletei o sistema operacional. Pô, tu comprou o MacBook Pro, que legal. Tá gostando? Faz quanto tempo que tu tá usando? Narpai, I have the MacBook Air, MacBook Air M1 from 2020. 2020. 2020. 2020. É o 2020 também? Tá gostando? Cara, tá ficando bem quente isso aqui, por causa da stream. Mas, quando eu streamei antes, eu não cheguei a reparar nisso. Se tá ficando quente. A acessibilidade eu já liberei. Não sei qual é o problema lá. Deve ser super chato pra esse cara, não tá entendendo nada o que a gente tá falando. Eu já dei a acessibilidade pra ele. Não é acessibilidade, cara. Que coisa? Eu clico? Poxa. Eu não consigo usar, velho. Sim, é o M1 version. Cara. Não, não. Cancela, cancela. Tô gostando. Sempre gostei do macOS. Sobre a construção, nem ligo muito, porque eu uso teclado e mouse e às vezes deixo fechado. Ah, tipo assim, a construção, você diz a construção do notebook. É que eu uso muito fora. Eu gosto de sair, trabalhar de pé, trabalhar lá fora. Agora que tá frio, eu vou lá pra fora. Ficou no sol, foda-se. Eu não vou ficar aqui no frio. Meu quarto é muito frio. Bullshit. M1 doesn't have CMS, CMC sensors that, that's why it doesn't work. Yes. probably there is a different way to see the temperature. Just don't know how. Epstore, fire, lalalalala. Logitech English. Alô. Foda-se. Password again. Eu odeio. Eu tenho que ficar colocando. Ah, eu me sinto no... O problema não é nem colocar a senha. É que eu botei uma senha que eu não uso em outro lugar. E aí eu esqueço, porque eu tenho várias variações das senhas. E aí eu me perco na minha senha e eu fico meia hora botando senha, cara. Eu acho legal que a minha personalidade em inglês é diferente da minha personalidade em português. Please, unplug and replug the device. Claro. E aí E aí E aí E aí Por algum motivo Ele ficou sem áudio Até aqui o momento, se vocês ouviram Enfim E eu tô sem duas telas Eu queria duas telas também Porque a tela dele é realmente muito pequena pra usar no PC Eu vou deixar Cardioid, Amunioid Só deixa eu configurar isso aqui rapidão Eu gosto do Broadcaster 1 Eu curto o Broadcaster 1 Too loud? Sorry, sorry I will add a A limiter here Alô Beleza Agora eu acho que ele não explode Eu vou tentar aqui Beleza, top Temperatura Let's try the temperature now Tá, enfim Sobre o bagulho do teclado Eu tô ficando bem perdido E hoje eu tive uma certa saga Pra resolver um problema que eu tava tendo Que o Command Click não tava indo pra definição das coisas E eu fiquei bem bravo com isso E não funcionava de jeito nenhum, cara Funny Widgets That's That's pretty cool Cool That's pretty cool That's pretty cool Tá melhor a qualidade de áudio Ou tá a mesma coisa? Vamos adicionar no stand aqui Só um minutinho I will change the Microphone position Just one second E aí To date E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Só um minuto. Sentei, tranquilo. Dois quilos a menos. O gato tá gritando ali atrás. Deixa eu abrir o aplicativo de stream. Vou aumentar isso aqui. Aí. Aí eu perdi um follow, aliás. Vamos configurar isso rapidão. Quer dizer, vamos remover o coisa. Depois eu vou de trás pra frente, tá bom? Vamos lá. Tá desligado isso aqui, né? How do I do I do I? Delete the app from your machine. It will be located in the location that you originally downloaded to. Sério? Ah, tá mesmo aqui, ó. Tá, agora que a gente fez isso, vamos fazer o próximo passo. Que é o quê? Tá muito clara a minha imagem, né? Deixa eu ajustar isso rapidão. Eu tô achando muito, muito claro. E assim, tá muito escuro, né? Se eu aumentar o brightness... Nossa, não. Diminui o brightness e aumenta o gamma. Gato, você não vai subir aqui, tá bom? O gato tá querendo subir aqui, velho. Eu não vou deixar. Não. Eu acho que assim ficou melhor, né? Sei lá, minha pele tá muito clara. Eu acho que eu não sou branco desse jeito. Anyways. Beleza, foi o segundo. Eu perdi um follow. Deixa eu só agradecer o cara que deu um follow aqui. Ele deu uns 40 minutos atrás e eu não vi. Ah, não. Eu acho que ele deu e desdeu. Não, foi o Junior UID. Junior, muito obrigado pelo seu follow, viu? Seja bem-vindo à live. Qualquer pergunta, sugestão ou dúvida que você tenha, manda aí que a gente tenta responder, ajudar e tal, se a gente pode conversar sobre as coisas. Gato! Sai! Você não vai subir, gato! Poxa, o gato fica querendo subir em tudo. Consegui desinstalar isso aqui. Ótimo. How to uninstall apps on your Mac. Isso é bom. Use Finder to delete an app. Use Spotlight, press and hold command while double-clicking the app. Oh, isso é legal. Vamos desinstalar aquele add blocker. Cadê? Esqueci como é que é o nome. Edward. Vamos. Edward. Edward. Add it with one D. Ele falou pra segurar o comando e dar double-clique nele. Não funcionou. Muito obrigado, Apple. Abraço. Deixa eu só... Eu não sei. Eu acho que ele tá instalado. Não tá? Não tá? Aplication. Segura com... Segura comando e dá double-clique. Não, cara. Isso tá abrindo. Não. 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 Isso é o seguinte levar pra lixeira. I will test some add block later. This one is... I already removed Fanny. I will try to... Oh. I will... Put back. Okay? I will put back. And then I will launch it. I will move it. And then I will launch it. But I just can't... Do this that he's asking for. I just don't know how to do it. Open Preferences. And I click it. And nothing works. So I will ignore it. Oh. It's the preference. Okay. Fix it. You should enable... Okay. I will do it right now. Click here. Safari. Preferences. Extensions. Extensions. Enable. Turn on. Enable. 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 Turn on. Enable. Enable. Okay. Tá funcionando? Can I remove from here? I don't want... This... Here. Preferences. Launch Adguard on Safari to login. Beleza. Show Adguard Safari menu bar. No. Notify about extension updates. Legal. Update interval. 48 hours. Beleza. Show. All search ads... Foda-se. Vamos tentar. Keep Adguard running in the background. Yes. Beleza. Tá rodando no background agora. A gente não precisa mais ligar pra ele. Enquanto isso... Vamos fechar isso aqui, porque já foi. E vamos abrir o próximo. On filters, you can choose what lists... Choose lists like you want. You are talking about the menu bar... Or the... The add block thing. I will let everything... The block list for now. Hot has... 917. And this one doesn't exist. So what is better? Just kidding. Fanny. This one is pretty cool. This one is pretty cool. Como é que baixo? I don't see in that way. I don't see in that way. Open it. There's a lot of things to say. There's... Oh. Look right here. CPU sensors. View all sensors. Preferences. Check for updates. Thermal pressure. No, I'm not. CPU temperature 72. What? I don't know. I don't know. In the add block settings. There... There's a point filter. You can't achieve multiple filter list. Default is very basic. But... That's for later. Yeah. I will let it for later. This temperature is too hot. Don't you think? 71? 71? That's too much, dude. Does it appear here? I want it to appear here. Nope. It's not. Really? I don't know what we use in Brazil. I think it's Celsius as well. Hide me in the bar icon. Oh. Okay. How can I put it right here? This one is the one that I need. I like to have things in there. Does this crap stand directly on the desk? What crap are you talking about? I don't get it. It's 72. You are using OBS. Wait a second. My mom is calling. No. My proceeding is in a standing thing. It's not touching the desk. Let me mute. I do not. I feel not. Mary. Tá, voltei Interessante, tá bem estável Até a temperatura Nossa, que coisa horrível Enfim Legal Foi um burro legal de colocar Eu acho que eventualmente quando eu precisar de In idle you mean like without nothing running I think that eventually I will remove almost everything to get more performance in some apps and programs Like for graphic programming But for now I think it's It's ok I don't know about that To be To be Sincere To be Frankly Let me remove this Yes Yes Let me quit this Vai, eu vou configurar o Streamlabs So a minute I will configure Streamlabs Things here Nossa, my eyes are hurting I didn't program anything today I thought that I would OBS is your only problem with temps But this M1 can handle temps up to 98 Yeah My thing is that if you start to turn too much up the temperature It can hurt from like It's going to hurt a little Do you know? Do you know what I mean? And with little hurts in little hurts you will get a big hurt in the computer But it's just a A way to think But I don't know if I will stream for For so long Like I have to finish some project And Streaming It's pushing me Me backwards In this kind of way Let me configure the Alert box here Let me try An alert Test Donation Shut up and take my money Apareceu aí pra vocês? Se eu conseguisse abrir o OBS Aqui ó Legal 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 Vamos pegar esses alertas Acho que aqui fica melhor né Alertas Copy Vem aqui Paste Shut up and take my money Esse eu vou deixar aqui no meio E aí eu vou voltar pra cá Vem aqui E pegar um chat Eu sei que eu tenho 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 chat Eu não acho que vai ser um problema, mas talvez... Você é certo, você é certo. Eu estava just corrigindo meu nome, não dizendo que você é certo. Agora, eu não acho que... Tchatchbox, acho que... Found it, found it. I não sei como dizer... Find it? I was thinking about buying the... Final Cut Pro, But, dude, In Brazil, it's almost too minimal salarys. Let me think, sorry. Salary, yeah. It's almost too minimal salarys. Oh, there is. You need to work two months without eating, without paying anything, just to buy Final Cut. It's too much expensive. It's almost a phone. Do you know? It's... It's unbelievable. It's unbelievable. Can you send me something in the chat? So I can test it. I don't know how to push this thing. I like to cut it. Fuck, dude. How can I cut this shit off? It's not comment. It's not... Oh, it's option. Okay. Now I found it. This size is okay. Let me see. I think it's okay. I think it's okay size. It's a good size. Anyways. Now we can... Start programming. Finally. Let me copy this. Copy. Come here. Paste. Reference. Heference. I think it's okay. I think we can actually cut right here. And here we can cut right here. Okay. That's cool. Cool, 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 cool. I will get it a little bigger just because I'm here. Like... Just because... No, I'm not getting angry. I'm getting sleepy. So I'm not talking too much. I'm not getting angry. Don't need to worry about it. I was just thinking that... Maybe my graphic programs... It's so bad that I need to remove... Programs running in the background to run it. But I will try to make it good enough. I have so many projects that I want to work on. But I don't want to abandon my old projects. Something that I think is very funny is this one. Like, you can make a mess. For no reason at all. Just to clean it up later. Just make everything. Fuck. I want to put it upside. Okay. Look at that. I will add it here. Okay. You shouldn't get into any issues until you have programming which launches a billion background tasks. Yeah. That's the problem. Which would anyways be a bad program. My fear with that, it's exactly that. It's making something that's not actually secure. Memory secure. Which would anyways be a bad program. Because as I said, you have one of the best processes on the market in your machine. Yeah. It's something... I am actually finding it the most powerful thing that I have ever touched. So, yeah. It's pretty crazy. Fuck. What the fuck? Okay. What can we do now? I was... I forgot to share the screen with you. Fuck, dude. How can I stream for more than one year and forget to change the things, bro? Okay. 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 What can we do now? We configure many things. Let's start a project. Okay? I will explain the project for you. Let me open YouTube. There is this kind of... This kind of videos. That's super cool. I know what you can do now. Code a rock, paper, scissors, and Python. Just because it's funny. Dude, I need to go to sleep. And I don't want to go to sleep without making any kind of... Of operating my projects. So, I'm not gonna do that today. But I will do it eventually. In another programming language that I don't know. It would be pretty cool to test... Yeah, that's a good idea to tell the truth. Because I was... I'm doing this... 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 Website. Back to the pixel. That is a game programming website focused. There is already some... Some posts right here. That is about the making of... Of the website itself. Can I go... Yeah, can I go? I can go. So, there is some posts right here. As you can see. About making the blog. But I want to make posts about... Architecture and... Architecture and design pattern things. In Python mainly. Because it's more simple to do. And a paper, rock, scissor. Maybe would be a nice project to make... Variations. In designing patterns. To make articles right here. I will... I will make a note here. Just a second. Ahem. I will make a note here. 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 A problem that I'm having with the M1 is that they don't have one of the letters that we Brazilians use. It's called CECIDILHA. It's a C with some kind of... How can I say it? It's some kind of... It's this. This thing right here. This is a CECIDILHA. It has a little rope underneath it. Underneath it? Did I say it right? Underneath it. Underneath it. Underneath. Perbaixo. I actually say it right. Say. Sad. Sayed. Right. Anyways. If you want to access this, you can. Okay? It's not in the Google yet. But it's getting pretty cool. I have some kind of animations right here. And the posts are pretty cool as well. But the Safari don't... Oh! The Safari does. What the fuck? It wasn't doing this kind of smooth transition between the things. Oops. This one is pretty bad. Now I need to change. Now I need to check it. What happens if I try to make it like a phone? Does it... Oh! It doesn't broke. Okay. It doesn't broke. So it's okay. That's pretty cool. And the scroll bar, it's stylized. That's cool. That's cool, 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 cool. I don't see... Oh! But I can get... Okay. Anyways. Okay. Let me explain the project. Are you here? Do you... Are you here? Do you still here? Because if you don't, I will not explain the project. Yes. Okay. The thing is... There is this kind of video... That is just... Let me put shorts here. Shorts. It's just a voice reading a TikTok trending post. Okay? It's just a robot voice reading posts of Reddit. So what's my idea? I will use the Reddit API to get this kind of information, like title, content, replies from the post. And then, using this, I will send it to a video editor react package that can edit this video. And using speech-to-text libraries with Python, I will make the robots tell the story of the posts. And then, I will probably use the TikTok API or something like that to post the video in YouTube shorts and TikTok or Instagram or something like that. So, this project is pretty new. So, this project is pretty new. So, this project is pretty new. I don't have anything. I just have the speech-to-text and the get information. But I'm with... I'm... Yeah. It's an automation. Exactly. But I'm having some problems with architecture and unit tests. So, I will let this here for a moment and start the video thing. The video maker. But for some reason, I lost it. Render video. I don't have anything right here for no reason. I just don't have anything. Let me search right here. I have so many things to read before I actually do it. Speech-to-text. I have this. To tell it through, I get a way to use the speech-to-text. Text-to-speech. Sorry. I was using the wrong thing. And the TikTok API. It's pretty cool. There is many voices in like Rocket Voice, Stormtrooper, C-3PO, Chewbacca, Ghostface. There is several ways to... Several voices in English, France, German, Spanish, Portuguese, even Portuguese. And it's pretty cool. But the way I'm using it, it's pretty bad. Okay? First, I want to subreddit... What am I doing right here? Okay. Anyways. Okay. I was getting a problem with this comment click thing. And I get some hours to actually make it work. It was extensions conflict. Let me drink some water here. Love water. Okay. The way that I'm doing this, it's pretty, pretty bad. Like, pretty bad. Reddit API. Where does this come from? I'm not... Okay. I'm not using... Okay. First, there is too many functions right here. And the... The way that I get the token is bad. Everything is bad. And I lost the token. I need to get the token again. And I will not do it in the stream. So... What are we gonna do? What are we gonna do when it comes for you, bad boys? Bad boys. We're gonna start another... Another... Part of the project. The part is... Video rendering... Fuck. Rendering... With React... Ship... Fatiship. Or... Fightiship. This one. Hum... Tem um comando... There is a... NPM init video. Beleza. E eu não sei se eu tenho NPM instalado aqui. Vamos testar isso. Ok. Ok. We have NPM. NPM start video. Can we do it? NPM... Init video. Ok. Init... Video. Uh... Video doesn't exist. What? I'm actually... Pretty... Pretty... Tired right now. Yes. Proceed. 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 Um... What would you like to name your video? So... My video would be named... Um... I was thinking about... Uh... Sliceknit. With... 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 Robots. This... This kind of... Robot thing. Like a publisher. To publish. Uh... Renderer. To render. And the... Get info. That is... Is the informant. And this kind of thing. But I don't remember the names that I give it. So... Anyways. Uh... Render video. It can be called... Producer. I think producer. I like it. Producer. It will be called... How? I can write. Why? Why I can write? Okay. Producer. Choose... Blank. Reactive3Fiber. Still image. I think still image is pretty cool. But... But we will not use images. I think images is... Worse than doing everything with CSS and HTML. And React components. Blank. Hello world. Hello world. Okay. Hello world. Just hello world. How can I increase... This terminal font? This installation can take pretty long to tell the truth. Truth. To tell the truth. So let's edit some things in preferences. I want to change... Terminal. Some stuff for the terminal. Integrated. iTerm. iTerm. App. No. No. Allow. Charts. Allow. Minimonics. I like Minimonics. Do you want to open the project in VS Code? Yeah. So I open it. Let me see another configuration. Blah blah blah. Blah blah. Blah. Bell duration. No. No. Confirm on kill. No. Copy on selection. Cursor blindings. Cursor store. Blah blah blah. The problem is that I don't know what I'm searching for. It's like fonts. Font size. Color. Maybe. Oh. I found it. I will change it to 14. 14 is too much. 13. 13 is okay. 13 is okay. So let's close it. It's getting hotter. You're getting hotter. Hotter. This summer. Fuck. What am I doing? There's too much things to learn at once. Now I'm a singer. I am a singer. I am a singer. Okay. So the first thing that we will do is to change. First. Let's enter in the dash video. FPS 30. Cool. But we will actually get this. To this. Oh. Fuck. Dude. What the fuck. Get this. To this. And get. This. To this. We will reverse it because it's a vertical video. So height is greater than. You know. Default props. Title text. Title color. Okay. Composition. There is a logo. Component logo. Duration. Why there is. For composition. There is. Why there is so many compositions. Anyways. Let's just comment. This stuff. No. Let's. Let it here. Okay. Let's save. Let's see. Hello world. 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 It's. It's very difficult for. Us Brazilians to say the word. World. Because. It's too many. Tug. Movements. Sequence. There is a sequence. But. What is that? This. Is. Hello world. World. But. What is. Okay. It's the component. Anyways. I'm just. Figuring everything out. Right. Here. Start. Upgrade. Or. Test. Let's. What. It's. NPM. NPM. Run. Start. I think. We need to. To. Do any. Oh. What. Look at that. Are you seeing that? That's. 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 Pretty. Cool. That's. Oh. That's. 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 I'm. That's. I'm. That's. That's. No. No próximo one. Season. Weak. A lot. Let's go for exiting además. não precisa ser assim não cara qual é? having troubles with macOS system I never get it right, dude what the fuck ok now it's right cool let me do this não, velho, qual é, velho? porra eu não quero você ficar grande desse jeito eu quero que você se me dispanda aí, obrigado oh, oh, oh that's pretty cool that's pretty cool ok eu posso I can change things right here ok that's cool but how do I fucking change logo, title subtitle subtitle ok so apparently we have the we have the component things that are the timelines but how do I change the timeline like can I do that? can I change it? no I don't get it I don't get it ok where are we gonna to start? let's get some things write it down important points render video que now now it's producer tá what we need to do we need to first render reddit post components then we have to show components no animate ok animate components then we have to add the voice the speech 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 add the speech to the video resize resize the video to the audio length cert ok 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 I'm getting I'm getting pretty tired right now resize the video and then render the video ok the thing is how does this actually work work so we have a composition that has an id and a component it has duration duration component fps fps is not a problem so what are we going to do let's first remove this what is the hello world what what is the hello world ok it's everything the logo is just that the title is this and the subtitle is this but it's it's all black so it doesn't show let's remove the thing is where does it come from like hello world it has oh it has sequels now that makes sense subtitle sequel title sequel logo sequel and it has opacity style that's that's fucking complex it's not complex it's just bugging me out i will have to get some tutorials before we actually do it for real i don't know why we have so many compositions like what is a composition in ways like we have four compositions right here and then inside hello world we have three sequels how many like who who is who you know let's remove this do right here save it and refresh refresh okay now we remove it remove it now if if i come here and remove this composition and then save and then comment and then restart remove it from here so we can actually have i don't say if i speak in portuguese or english because i don't know how many people have let me open if you are american i speak american if you are brazileiro i speak brazileiro anyways i will continue speaking in english because why not and then we have hello world that is all the things right so what can we do i will okay okay i will start with components components folder with components folder we will set up our components default so we will have a back an animated background this is typescript right right animated background how can i rename things rename it's what enter oh it's enter that's cool that's pretty cool we will have a reddit posts on tssx and then we will have a reddit reply tssx and we will have a voice maybe the voice a subscribe you can have a subscribe so subscribe animation tssx okay okay this one it will be for later let me add here add all we can add it like and sub animation and that's okay that's that's all i will remove it for now because i don't actually need need it but later we will use we 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 will use it okay i don't see in the way so what we gonna do now first let's what the fuck okay okay uh use current frame frame how can yeah the 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 more difficult part will be the audio to video so Ok, então temos as sequências. The first sequence, that's complicated. We have a hello world, ok, I think we will create a test, no, you know what, let's just replicate the reddit post, ok, so, return, export, default, reddit post, const reddit post, receives, nothing, returns, nothing, so, what will we receive? We will receive a interface, reddit post interface, and what reddit post interface has? It has content, content, of the type string, it have a title, of the type string, it has, up, votes, of the type int, no, number, it's number, let's call it number, number, we have, uh, user, username, of the type string, that we can, how can I move this, oops, oops, maybe e coruja schools, tranquilo? A gente tá falando meio inglês aqui porque tem um cara inglês que aparece de vez em quando. Como é que eu posso mover uma linha? Cê sabe? Eu tô testando todas as combinações, mas nenhuma funciona. Eu tô quase dormindo aqui na cadeira, velho. Deixa eu apagar isso aqui que a gente não vai mais usar. Que coisa, hein? Move line in VS codes of macOS. Cê já é inscrito aqui, cara? Queria aprender a programar, porém sou uma negação no inglês. Cara, não precisa necessariamente, tem muito conteúdo em português aqui no Brasil que você pode começar por eles e, cara, em inglês qualquer coisa você copia e joga no tradutor, tá ligado? Que que eu fiz aqui? Enfim, qualquer coisa tu copia e joga no tradutor, cara. Não tem essa de precisar do inglês. Muita gente começa sem inglês nenhum, cara. Então, se eu fosse você, eu tentava começar aí. No começo é muito chato mesmo, cara. No começo é bem estressado. Ah, consegui aqui. Por algum motivo, option. Ah, é option mesmo, option funciona. Eu pensei que não tava funcionando. Tipo assim, no começo é muito estressante porque as coisas não fazem sentido. Você precisa ter muita paciência no começo. Mas se você começar com Python, vai ser um pouco mais tranquilo. Foi por onde eu comecei e por onde eu acho que todo mundo deveria começar. Content Title Username Upvotes. O que mais vai ter? Por enquanto vai ser isso, tá? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai replicar como que o Reddit se parece. Então, cara. Tipo assim, se você for pegar as pessoas sérias... Valeu pelo follow, cara. Se qualquer dúvida, dica, pergunta aí que você queira dar, sugestão, pode mandar, viu? Que a gente sempre tenta fazer de tudo. Se eu fosse você, pô, faz o curso. O curso vai te ajudar, vai te dar um empurrãozinho. Mas o que você vai realmente te ajudar a aprender é você pegar e ter uma ideia. Pô, vou fazer um aplicativo que acha uma palavra num texto. Vou fazer um aplicativo que acha quantas vezes uma palavra aconteceu num texto. Qualquer coisinha assim pequena. Você vai começando com um projeto pequeno e vai crescendo. Fazer o curso não vai te ajudar a ser um bom programador. Vai te ajudar a ser um bom programador você fazer esses projetinhos e ir criando coisinha. Porque primeiro que isso ajuda muito você na hora de achar um emprego, testar uma vaga e tal. Isso te ajuda bastante. E segundo, o que eu tava fazendo mesmo? E segundo que isso vai te ajudar a ter uma noção melhor de problem solving, de solução de problema, sabe? E isso te ajuda em qualquer lugar, em qualquer situação. E também saber pesquisar. Saber pesquisar é outra coisa muitíssimo importante de saber. 90% das vezes você acha o seu problema só sabendo pesquisar ele direito. Eu quero ver se esse cara... O que eu tô fazendo aqui? Eu quero recriar o componente básico do Reddit. Mas eu sei que abrir a página do Reddit e pesquisar por lá não vale a pena fazer. Então a minha ideia é... A minha ideia é pegar de alguém que fez. Não vale a pena pra mim ficar tipo 4 horas codando no CSS uma coisa que eu posso achar fácil. É uma questão de otimização. Claro que se eu estivesse aprendendo CSS eu faria isso. Claro que se eu fosse me especializar na área de CSS eu faria isso. Mas no momento pra mim não vale a pena. Eu acho que ele nem chegou a fazer. Ah, ele fez... É. Ele fez o básico. Só que eu queria ele aumentado, não queria ele pequenininho não. Aliás eu tô usando o Mac e era um sonho meu ter o Mac e agora eu tenho o Mac e tô muito feliz com isso. Mas não é uma coisa muito necessária não. Se você usa o Windows é tranquilo de começar qualquer coisa. E o bom do Windows é que tem muito mais tutorial. Tá? Então isso vai te ajudar bastante também. Esse cara eu já sei que ele cria. Que ele faz igualzinho. É bizarro de igual. Esse aqui é o oficial, né? Ele vai permitir abrir o dele agora. Só que no caso... Action section. Eu acho que é no segundo, na segunda parte. Eu tenho o meu chat aqui do lado, tá? Então qualquer mensagem eu tô sempre vendo. Apareceu aliás um... Um baguzinho aqui em cima quando você... Ali? Quando você escreveu. Eu não vi se apareceu. Sabe o que eu queria adicionar? Eu queria adicionar algum fundo nisso aqui. Eu achei esse preto muito feio. Outro dia eu penso sobre isso. Apareceu? Legal, legal. Era o quê? Era o... O link? Eu não sei se tá como o link. Ou é um baúzinho? Eu não lembro qual que era a animação que aparecia. Aqui ele tá fazendo esse top bar. E eu não sei se ele chega a fazer o post nesse... Qual que é a ideia aqui? Deixa eu te contar. Tem um tipo de vídeo. Que é basicamente um tradutor. Uma voz de robô. Lendo um post do Reddit. E uma resposta. Famosa. Ou que tá no trending, né? E a ideia é automatizar isso. Eu dar o post pro meu... Pro robô. Esse robô número um. Pegar... Eu comprei uma aqui mesmo. Muito doido, aliás. Valeu... Tipo assim. Eu diria que vale cada centavo. Principalmente pra quem trabalha bastante no computador, assim. Porque é um bagulho muito útil. Tipo assim. Tem muita utilidade legal aqui. Claro que isso pode atingir o mesmo resultado. Mas sei lá. Eu achei muito valioso. Claro que eu comprei há dois dias. Então... Eu não sou autoridade no assunto. Enfim. Então... O objetivo é recriar isso. O primeiro robô vai pegar essas informações e mandar pra mim. E criar a versão de áudio. O segundo robô... Vai pegar essas informações e gerar um vídeo. E o terceiro robô vai publicar esse vídeo na internet. Então a gente tá fazendo aqui a parte do segundo robô. Eu acho que no final desse vídeo... Ele ainda não começou a fazer o coisa, né? Então vamos pro terceiro. Provavelmente é o terceiro que ele faz. Porque... Eu vi até... Essa parte... Eu não vi até essa parte, né? Eu fui pulando até achar uma parte que ele fez. Isso aqui, aliás, é React. Que é JavaScript. Não sei se você conhece as áreas e tal. Não. Aqui ele tá usando filtering ainda. Olha... O cara criou de um em um mesmo, cara. Que trabalho. Olha... Eu fui... Eu... Aqui eu tava investigando isso. Pronto pelo celular. Pra achar quando que ele ia criar o post, sabe? Deixa eu ver se ele criou. Esse aqui é o oficial. E o outro é o nosso. Beleza. Aparentemente ele... Na parte 5 ele criou aqui. Post. E eu vou pegar uma água, beleza? Ó... Exatamente isso que a gente vai recriar. Só que a gente vai mudar essas setas aqui. Que eu achei bem feio. Eu provavelmente vou simplesmente roubar do projeto dele. Mas não fala nada, não. E a gente vai fazer em dark version também. ... Ó, queria dizer... Que hoje... Cara... Tá faltando um gato aqui em casa. Não sei onde é que ele tá. Hoje eu vou até às 11 horas, tá? Eu vou ter que acordar amanhã cedo... Mesmo que seja feriado. Então eu vou só até às 11. Beleza Ah, se você quiser saber mais Segue lá no Twitter Eu só tô postando alguma coisinha, alguma curiosidade Tá sendo bem legal, na verdade Eu tô até ganhando alguns seguidores por falar de macOS E a galera tem curiosidade, sabe Às vezes, porque é um bagulho muito raro Assim, saca Não é raro, é só difícil de você encontrar, sabe Eu me sinto muito babaca Quando eu falo disso Enfim É porque eu fui muito hater da Apple já Mas hoje em dia eu vejo muito o valor que eles têm Tá Eu quero saber como que ele vai fazer A parte interna dos posts Ele fez um Beleza Esse projeto dele é open source É open source, ótimo Então o que a gente vai fazer A gente vai Rip it off Como é que ele falava? Ele falava de um jeito, agora eu não lembro Tem um cara que fala um bagulho assim Tipo roubar o código e tal Deixa eu só me lembrar Como é que eu abro Abre, beleza Como é que eu abro o editor de código Dentro do código do cara O GitHub Ele foi comprado pela Microsoft E a Microsoft é meio maluca Eles implementaram esse bagulho De você conseguir abrir o editor de código Dentro do código dos outros caras Basicamente uma loucura Então eu posso abrir aqui E ver exatamente o meu editor Só que Na web Então tipo assim Posso configurar tudo por aqui React projects Coding challenges React projects O que eu tô fazendo? UI clones Reddit Será que eu posso entrar? Pera aí Deixa eu Não posso voltar? Onde é que tá? Aqui Eu posso entrar por aqui Tipo assim Se eu conseguir abrir ele aqui direto Vai ser um pouquinho melhor Deixa eu Fechar o outro Como é que eu fecho esse cara Sem ter que precisar Entrar nele? Eu quero abrir daqui pra frente Tem como? Espero que sim Senão vai ser um saco Porque senão o código Fica muito grande Pra eu abrir de um em um É eu acho que vai ter que ser assim mesmo Ah não Ah foi Não Não foi não Reddits Assers Components Video landing content Será que é content? Posts 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 Beleza Vamos Eu vou roubar isso aqui Tá bom? Fala a verdade Eu vou roubar isso aqui E a gente vai ver O que a gente vai fazer com isso Eu posso Se eu puder copiar daqui Jogar no meu VS Code Eu vou ficar maluco Ufa Ainda bem que não pode Senão vai ficar maluco Se desce certo Se desce certo E se ele ficar muito maluco Imagina Copiar de um browser Jogar no outro bagulho Que loucura Eu vou pegar o post.tsx dele T-S-X T-S-X Reddits Posts Ctrl-A Ctrl-V Na verdade eu vou chamar só de post Ah, ele fez posts Interessante Eu vou fazer só um post Então Tira esse cara Tira esse S Aqui no final eu tiro esses dois E tira esse ponto virgo Tá faltando alguém Eu acho que eu tirei um a mais Vamos voltar Ah, eu preciso de um wrapper De alguma forma aqui Tira esse cara Tira esse cara É, eu vou precisar de uma div aqui fora De qualquer forma Fechou? Fechou Aí todo lugar onde estão escritos Post Ponto Eu vou trocar por Só post E aí aqui em cima A gente vai receber Upvotes Na verdade eu vou ter que trocar alguns nomes aqui Upvotes Upvotes Subreddit Ah, o subreddit é uma interface Por si só Username O que a gente faltou? O que a gente faltou? Eu vou chamar de Nada Não vai ter vídeo Então eu posso vir aqui Remover o componente de vídeo Provavelmente não vai ter imagem Eu vou deixar isso para o futuro E description A gente vai mudar para outra coisa Deixa eu só botar uma coisa aqui Que é Ele vai puxar isso de Post interface E aí a gente pode definir Interface Post Post interface Upvotes Do tipo number Subreddit Do tipo string Username Do tipo string O subreddit Eu vou ter ele direto como name Tá? Então eu não vou me importar com isso Ele usa o subreddit de alguma outra forma? Acho que não Esse image dele Post title E tem uma image Eu acho que o subreddit não precisa ter image Deixa eu dar uma olhada aqui Se é isso mesmo Main bar community content Side bar training Se não fosse esse cara Quem seria? Data? Posts? Eu acho que eu não preciso desse subreddit image não Então vamos remover também O problema de remover essas coisas É que se alguma parte for É, eu vou chamar de content né Que eu falei content Content Que é do tipo string E aí a gente vai substituir description por content O que a gente pode fazer é Control Shift F Command Shift F Beleza Todos os description Foda que tem É Vamos trocar só aqui então Description Command v Command v Vírgula espaço Command v Title A gente precisa de title também né Title Do tipo String E aí é que a gente vem e puxa o que? Title Comments Eu não sei se isso é quantidade Vamos tirar o comments Eu vou tirar essa parte de comentários Tá Tá Agora a gente vai precisar de algumas coisas daqui Esse cara a gente não precisa Material UI Ele tá usando o Material UI Eu queria usar outro Mas tudo bem Onde é que ele tá usando isso? Arrow Tananã Arrow Tananenã Pra mim a gente mantém esse aqui Com o Material UI E depois a gente muda Button Onde é que ele usa o Button? É O Button vai ficar pra depois também Vamos comentar daqui Material UI Material UI Eu acho que é o NPM que usa pra isso né Só pra confirmar Eu vou abrir o Safari E vou ver qual que é o nome Certo disso Material UI Core E Icons Eu acho que se eu instalar Material UI Ele já vem em todos Não vem Provavelmente Isso Ei Não 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 é Caralho Fechei sem querer Eu faço isso Todo dia eu faço isso Sabia? Eu vou fazer um bagulho E eu acabo fazendo outro Toda hora Slash Como é que eu faço um slash? Não é aqui Aqui Não Não é aqui Aqui Slash Core Posso fazer esse? Olha lá Não quero mostrar essas coisas na stream Cara Calma aí Rapidão Só nos computers Patrão Ô patrão E agora estamos de computer novo Tá vendo a qualidade da câmera? Isso é uma webcam Nem dá pra perceber Eu pelo menos não acho Por que que eu não consigo instalar o Não sei o que tá acontecendo Mas tudo bem Vamos lá Mata esse cara Material Icons Depende Eu vou copiar isso aqui Quer saber? Material Icons Vamos lá Tem como instalar isso por NPM? Só que ele usou o arroba Por que ele usou o arroba? Qual que é a diferença de usar o arroba e não usar o arroba? Eu não tenho entendendo qual o problema Ele não tá deixando instalar nada Será que eu tenho que dar um sudo? Será que eu tenho que dar um sudo? Sei lá Sei lá cara Foda-se Eu vou começar com Material UI Mas depois eu vou trocar pra outra coisa Por que que tá dando tanto erro cara? What the fuck? Beleza Instalou tudo Agora falta o CSS né No caso eu vou puxar ele de ponto ponto barra De novo velho Toda hora eu acho que eu vou escrever uma barra E eu sem querer fecho o aplicativo inteiro cara A barra é aqui embaixo agora Renato Você tem que acostumar com isso Aceita Ponto ponto barra Ponto ponto barra De novo velho Não Qual é? Eu tô muito cansado cara Tô quase dormindo Barra Ah não Não precisa de um segundo não Ponto ponto barra Cadê o Eu não criei styles aqui? Eu tenho certeza que eu criei styles Mas tudo bem Styles Ponto ponto barra Styles Styles Não existe Deixa eu apagar isso aqui Styles E aí aqui a gente vai jogar o resto Eu tô pegando do projeto de um outro cara Espero que não tenha problema né Esse cara aqui No caso Esse coisa tem 171 linhas Eu acho isso muito tá A gente vai tentar diminuir isso o máximo possível No caso Eu não lembro se eu posso simplesmente Exportar as coisas assim Pelo que eu me lembro React não gosta muito disso Como é que ele exportou isso? Ele só jogou ali E aqui ele importou E como é que ele usa isso? Será que isso funciona cara? Só importar o CSS direto Eu criei o bagulho aqui Eu criei Eu vou fazer um outro cara Eu vou fazer um outro cara Agora eu vou fazer um outro cara tá funcionando o Regist Post. Eu não sei se os estilos estão funcionando, né? Porque isso tá realmente bem certo para mim. Não é você, é você, é você. Ele simplesmente puxa os styles. Tá, vamos confiar, né? O que mais que eu precisava além disso? Um Animated Background. Se a gente conseguir fazer o post hoje, eu vou ficar muito feliz. Então, vamos fazer o que? Vamos chamar essa de post. E o de baixo, a gente vai só chamar de reply. Beleza. Aí, a gente quer colocar isso dentro do index, quer dizer, dentro do hello world. Então, dentro do hello world, eu vou apagar esse cara e vou jogar aqui. Por que que o logo? De onde vem o logo? Hello world.logo. Ah, beleza. Entendi. Hello world.logo. Como que ele define isso aqui? Hummm... Ele define um montão de coisa maluca e aí ele dá um um div com montão de styling maluco e ele faz um zark, um atom. Hummm... Eu vou criar uma pasta video components e aí aqui eu vou criar video posts.tsx. Por que? A gente vai pegar provavelmente o hello world, tá? Que é bem pequeno. Cara, eu preciso de um smooth scrolling aqui, tá? Mas tudo bem. Esse cara a gente não vai ligar, esse cara a gente pode salvar e fechar, esse cara a gente pode 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 fechar, esse cara deixa. Aqui, na verdade, são os compositions. Compositions eu não tô ligando muito não. Esse cara que eu posso fechar. Na verdade, deixa eu fazer umas coisas aqui nos styles. Ah, eu criei os styles aqui sem querer, por isso tava errado. Qualquer coisa que tenha hover eu vou deletar, porque a gente nunca vai fazer hover. Então a gente vai dar um dois pontos hover aqui. Dois pontos hover. São oito hovers. Vamos apagar esses. Pesquisa o próximo. Apaga. 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 E por último esse aqui que apaga. Nossa, eu tô quase dormindo. Ah, uh. Vamos lá. A gente só precisa jogar isso aqui dentro de um component. Na verdade, o que a gente podia fazer era jogar ele dentro de subtítulos. Ou dentro de title. Cara, por que que o scroll tá tão feio assim, velho? Calma aí, um minuto. Aí sim, pai. Aí paguei um pau. Ah, Absolute Center's Fun Family. Foda-se. Um spam. E o spam tem um transform com style maluco. E aí aqui no meio só tem um T. Esse cara aqui mesmo. Apaga esse cara. Vamos apagar aí video components. Não vou dividir em vídeo, acho que não vale a pena. Você me joga ali aqui no lugar do Hello World, tá? É um post Fecha Oh, caralho, de novo, velho Fechei tudo, vou ter que rodar tudo de novo Deixa eu quitar essa coisa Nossa, cara Você não faz Tipo assim, eu não consigo explicar o quão feliz eu tô com esse bagulho É muita felicidade Content, teste, content Subreddit, Renatinho Cara Que mais? Title Título, teste Vamos começar a quebrar as coisas Não Errei Tá só dois espaços Que mais falta Upvotes, tem 30 20 upvotes Beleza, bacana Aprendi mais uma funcionalidade aqui O que vem depois Tip votes Username Vamos botar o username Que é o nosso aqui, né? Alto Alto Reddit Videos Por último Key Preciso de uma key Dois Qualquer coisa Vamos ver como é que isso tá saindo Ele entrou no lugar do title Ok Qualquer outra coisa que tinha Config Tem um config aqui Eu vou apagar isso Tipo assim, eu vou apagar todo mundo, tá bom? Só vou tirar Esse cara aqui Poxa, como é que eu tiro um deles? Enfim Deleta Você e você deleta Aí dentro do vídeo Eu tenho uns compositions Eu vou tirar todos os compositions Só vou deixar o primeiro Não, mentira Só vou deixar o último E o primeiro Aí, claro que ele perdeu algumas coisinhas aqui Porque foi o que a gente matou Mata Na verdade, se eu fizer isso aqui Eu mato Não, não mato Ai, mentira Como você eu não preciso Eu acho que o Hello World Ele usa algumas coisas de lá de dentro Por isso que eu vou ter que entrar aqui Matar esses Como é que eu apago a linha inteira? Assim? Assim? Não Assim? Opa, descobri Descobri, descobri, descobri É o Alt Agora a gente vai descer aqui embaixo E vai remover Que a gente não tá usando A gente vai botar o Title aqui No lugar O Title não tem em Transition O que que o Title tem? O que que o Title tem que eu não tenho? O que que o Title tem que eu não tenho? Eu vou botar uma aqui pra ele Tá? E as outras componentes Que é Title Test Title Color Eu vou simplesmente remover Porque eu acho que não preciso Obviamente Como é que eu entro na definição dele? Vamos lá Não é isso que eu queria Esse cara aqui Bota aqui Eu não preciso receber Title Color Nem Title não sei o que Então eu vou simplesmente remover Essa definição de tipo Aí eu vou remover Esses caras aqui também E eu vou remover você Vou remover você Não vai ter nenhum map aqui Eu não preciso de map nenhum Nem return Vai ter só o spam Aqui Ah, por isso que eu tinha aqui Eu não preciso de Q aqui Não preciso de color Eu acho que eu nem preciso de spam Vamos tirar esse spam? Vamos torcer que vai funcionar E ele tá dentro de um H1 Sem motivo algum Eu vou fechar isso aqui também Vamos só retornar o post Show Tem um problema aqui O problema é que eu não sei se vai funcionar NPM run start Olha lá Olha lá Olha quem tá ali Se não é o nosso Reddit Só que realmente Hello World veio errado Eu acho que O que diz O CSS veio errado Eu acho que O que tá faltando aqui Deixa eu pensar Primeiro Vem no title Volta aquelas configurações de antes Como o spam e esse cara aqui Aqui a gente tem um title call O color realmente eu vou ignorar Espera aí Por que a gente tem um map? O map a gente não precisa O map eu vou ignorar E aí a gente pode matar O title call como color O key como key E o que dá problema agora é o i E eu não sei o que fazer com você O problema aqui é o i Eu vou botar dois Foda-se E aí a gente vê o que acontece Eu acho que ele continua no mesmo lugar No caso Aqui no caso preto No preto não vai adiantar muita coisa Enfim Vamos tentar fazer o CSS funcionar Vídeo Eu acho que eu não tô usando Não Vídeo eu uso sim As minhas composições Esse cara aqui eu tenho que trocar também Com alt x Alt v Eu dei alt x duas vezes Alt x Quer dizer alt c Alt v Shift puxa Alt x Alt v Perfeito Eu não preciso disso aqui também Mas tudo bem Vamos deixar aí O component é o title Quem que é o title? Ninguém mais Ninguém menos Do que o meu amigão aqui Esse spam Desce até aqui Eu acho que eu posso descer Todo mundo uma casa Esse cara é do spam Por que isso não tá no mesmo nível Por que tu não tá no nível À frente Por que que não tá Eu acho que eu vou tentar Me acostumar com dois espaços Em vez de quatro Tudo isso tá Enfim Eu acho que não melhorou nada A questão aqui É o post em si Que ele não tá recebendo os styles dele Eu não lembro como é Configura styles Mas Se eu conseguir configurar isso Eu quito a stream na hora Só isso Só isso que eu quero Se eu jogar tudo Dentro do mesmo app Ele funciona Mas é que ele não veio Com app. Styles Aqui Senão eu simplesmente Faria isso realmente Sabe Ah, isso aqui Eu acho que eu posso fechar Já, né Posso Beleza Não É você Eu não sei qual que é o certo Eu vou apagar todos Ah, é isso aqui Isso aqui é bom A gente pode usar esses styles Mas eu não gosto muito Não gosto desse aqui também Não gosto desse aqui também Eu não sei Eu não sei por que essa galera Toma pira em instalar coisa Por que você precisa instalar um bagulho Pra cada coisinha que você vai fazer Como que o Javascript Não consegue carregar um arquivo CSS Cara Isso devia ser padrão Pelo amor de Deus Coisa idiota, né Eu vou simplesmente pegar do meu Eu acho que E o meu Postcard Importa Styles.js Eu simplesmente É No caso Isso é o que? Loading postcard Ah, isso aqui não Postcard TSX Vamos ver como é que ele importa O styles Ó, presta atenção Link NextImage Motion Post Eu não importa os styles De onde vem Aqui, ó Styles LJSX Globals E aí Você bota Global Styles De onde vem Global Styles De ponto Beleza Tá tranquilo Eu vou fazer assim Se funcionar Funcionou Se não funcionar A gente tem de outro jeito Porque eu acho Que assim Vai ser a melhor forma possível Tira esse Tira esse Desce esse JSX não existe Global Global não existe Como assim, velho? Ah, eu vou tirar os dois Então Você aceita os dois? Porra Beleza Eu não posso Adicionar aqui JSX Enfim Vamos tentar importar ele aqui Por que a gente vai fazer isso aqui Como Como isso aqui Pelo seguinte motivo A gente vai simplesmente exportar Ah, eu acho que vai precisar daquilo ali Ai, que saco Eu dei isso Vamos Ai, cara Sei lá Muito chato isso Vamos simplesmente pegar isso aqui E jogar tudo dentro do Styles Só pra testar Porque eu só quero ver se ele funciona Não, não vai funcionar Ai, que saco É muito chato isso Eu não sei se eu preciso instalar esse bagulho Não Eu sei que usa crase É uns bagulho assim Aqui eu boto uma crase Onde é que era a crase? Não Aqui eu boto uma crase E aqui eu simplesmente colo aquele bagulho que eu peguei E aí ele vai ficar assim Todo feio Mas aí até aí tudo bem Aí a gente dá um ctrl s Aí a gente vem aqui E Importa esse cara aqui Só que a gente vai pro Global Styles Opa Opa From Styles .js A gente pega isso .js Aí a gente pega esse cara aqui Qual o problema que não tá dando? Post.styles.js Qual o problema, velho? Não, não pode achar não Pô, eu tô abrindo aqui sem querer Ah, se eu foder, velho . . . . Não tem um jeito mais fácil de fazer isso, gente Pelo amor de Deus Isso é tão idiotice Tipo, total Idiotice total É isso que representa Por que eu tenho que É um javascript Por que ele simplesmente não importa? . . . Tá faltando alguma coisa Vamos pegar esses tiles E jogar aqui pra dentro de components Ah, ele sabe atualizar Ah, vai se foder, cara Que isso Ele sabe atualizar o pacote Mas diz que não acha Mas atualizar ele Se eu mudo, ele acha, né? . 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 Eu preciso instalar alguma coisa? Eu coloquei Tô pronto Já tô pronto pra instalar Qualquer coisa Só quero que funcione Eu acho esse método mais fácil De fazer E mais próximo do original Então eu acabo usando Mas é que eu queria Que ele funcionasse Aqui, ó Aqui, ó Nem fudendo que eu vou salvar Qualquer coisa de reaction Na minha máquina Ah, deu erro Pô, legal Por que, velho? Ele só dá erro Ele só fala Erro Ele só fala Deixa eu dar um clear O clear aqui funciona Pelo menos? Clear Clear não funciona Aqui também Mata os dois Abra o novo Nossa, tô desmaiando De som já Vamos lá Por favor Eu queria Força essa porra Nem forçado, velho Por favor, cara Eu tô rodando O lugar certo? Deixa eu abrir Um outro tipo De terminal aqui Um outro tipo Eu entendi qual é o problema O problema é que você não quer usar a package que eu te passei Mas aí, qual a solução? Eu trabalho com soluções Eu trabalho com problemas Ele está dando um conflito de... Tá, vamos assim Remove material UI NPM remove Deixa eu achar onde eu... Não vou achar onde eu instalei W17 Acho onde eu instalei essa porra E a gente vai dar um remove Agora... A gente pode ir lá no nosso component Eu... Todos os ícones são... Enfim... A gente vai simplesmente comentar todo... Não... Não... A gente vai simplesmente comentar todo mundo Because why not E aí, onde a gente usa eles A gente vai trocar por outro ícone Eu vou trocar pelo React Icons Pra falar a verdade React Icons Porque eu gosto Porque eu gosto Eu acho bonitinho E eu acho que tem uma boa diversidade Diversidade bastante Que a gente consegue utilizar tranquilamente Todas as... Coisas Agora eu posso instalar o JSX Agora eu posso instalar o JSX Não posso? Beleza Agora vamos pro React Icons Copia Porque que ele tem essa pilha de ficar salvando as coisas? Eu não quero salvar nada não Importa esse cara aqui E aí a gente vai começar a substituir os caras aqui Os caras lá no caso A gente vai substituir primeiro Arrow Up and Arrow Down Arrow Então vamos precisar por Arrow aqui Vamos pegar uma meio grossa assim Tipo Ela não pode ser Fillet Ela precisa ser completa Essa aqui, ó Essa aqui é legal Como é que tá no Reddit hoje em dia? É, tá Unfilled quadrada Eu gosto dessa aqui também Essa aqui é bacana Mas o do Reddit é mais um Um bagulho tipo esse aqui, ó Esse aqui é legal também Mas o problema é que o de baixo é Unfilled 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 Isso aqui é legal também Mas não é tão grosso Aqui achei Achei GGG Perfeito Essa E aquela ali Beleza A gente vai substituir Arrow Up por essa aqui E Arrow Big Top Big Top e Big Down Down E agora a gente pode importar ela From Não, é Import Esse cara aqui From React Icons Barra Esse é do TB TB E também a gente vai importar Ninguém mais Ninguém menos Que o clone desse Só que Opa Pra baixo Importado Beleza Já foi o Arrow Falta um Button Que Button que é esse? Quando ele se refere com o Button O que ele quer dizer? O Reddit Eu quero saber que Button que é esse Que ele tá comentado Porque tipo assim Tem uns coisinhos aqui Aí tem um Share E um Save Tem um Share Icon Bookmark Icon More Horizon Pra falar a verdade Pra mim a gente deleta Tudo isso aí Eu gosto de Comments Mas eu tirei já Vou tirar esses dois aqui E eu vou puxar o Share E eu vou puxar o Share Pode ser um bem simples Assim Eu gosto dessa aqui Da Apple Não é da Apple Mas a Apple usa bastante É do FI Então a gente pode basicamente Deixa eu ver se eu me lembro Aqui É Command Shift Aqui mudou pra FI E aqui tu vai mudar Para Ai droga Coloquei Command V De novo Command V FI Share Aí agora tem um de Qual que faltou Share Icon Ih eu substituí errado Ups Aqui é o Bookmark Aqui é o Share Depois eu importo ele Ou será que ele já acha Certinho Não, não acho Beleza Agora a gente precisa de um Bookmark De preferência do FI Bookmark Dá um Ctrl F em Não, Ctrl F em FI Já trampou com programação? Com o tempo Eu trabalho com programação Vai dar uns dois anos Eu acho Na verdade deu dois anos Agora em junho Só que eu perdi um mês Porque eu passei um mês demitido Então sei lá Depende de como você conta Mas é isso aí E eu entrei Tipo assim Pensa que eu tô na faculdade Há dois anos Então eu comecei na faculdade Ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar E eu tenho mantido assim Sabe Não é a coisa mais fácil do mundo Mas também não é difícil Não é levantar uma laje Ou um bagulho assim Eu falo isso brincando Mas tipo assim Ué É um trabalho muito fácil Só tem que ter muita paciência Nossa, meus olhos estão doendo Eu só quero fazer isso funcionar E ir embora Só isso Falta tão pouco O sonho é feio O sonho é realidade Deixa eu matar esse cara aqui E abrir um novo Ele tem que importar os estilos E ficar bem tranquilo Tipo assim Sem dar erro Fazendo isso Tá muito top A temperatura baixou Em vez de aumentar O que é muito bom Mas eu não gosto de deixar esquentar No computador Mas tipo assim É um pouco broxante Às vezes Programar Trabalhar com programação Tipo assim Tem muita coisa legal Muita coisa dá pra aprender Mas E o legal é que dá pra você subir Muito rápido na carreira Dá pra você viajar Dá pra você fazer Muita coisa legal Eu acho que eu já tive Um problema aqui De erro Tá, não sei Não sei o que foi Não sei o que foi Isso funciona Não Por que isso não funciona Irmão Quero começar nesse mundo Mas não faço A mínima ideia De por onde A linguagem que escolho Pra começar Algum curso Literalmente Estou perdido Valeu pelo follow Dusty Pode-se dizer Muito obrigado Pelo seu follow Seja bem-vindo Na live Qualquer pergunta Dica Sugestão Ou dúvida Que você tiver Pode mandar aí Que a gente tenta te ajudar Eu diria pra você Começar com isso aqui Eu vou te mandar Eu comecei por isso Todo mundo Que eu vejo Que vai começar Eu passo esse mesmo link Desde 2019 Que foi quando eu comecei Pra programar Mais ou menos E você é brasileiro Ou coisa em português Mesmo Você já deve ter Passado por aqui Faz todas as aulas Faz todos os exercícios Se você sair desse curso Odiando Talvez você esteja Na parte da área errada Ou talvez você esteja Simplesmente na área errada No geral Mas se você começar a gostar Começar a ter ideia Faz O que me fez engajar Nessa área De verdade Assim mesmo Foi fazer projetinho O primeiro projetinho Que eu fiz Era um projeto Bem simples Que ele mudava O mouse de posição E clicava Eu usei isso Junto com o emulador De Android Pra ganhar Batalhas automáticas No Pokémon GO Numa versão Que ele tinha Numa batalha automática Dá pra você ganhar lá E cara A partir desse momento Eu Só fui Fazendo projetinho aqui Projetinho ali Eu entrei na área De front-end Por um tempo Será que eu tenho Um ponto babel? E aí Hoje em dia Eu faço Tem ponto babel? Calma Deixa eu jogar Hoje em dia Eu faço projetinhos Bem diferentes Um do outro Sempre tentando Melhorar em cada um E tem Tem muita 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 Tem muito espaço Pra crescer Assim Tipo Você pode ir Pra várias áreas E tudo mais Umas são mais fáceis De conseguir Emprego Do que outras Umas pagam Mais que outras Ui Tive um RP aqui Mas É isso aí Cara Uma área interessante Ai que susto Ah Readme Comments Readme Comments Tô Tô pensando O que eu tô Fazendo De errado Entra e salva Dá uma olhada Esse cara ensina Muito bem Cara Boa sorte Pra você Qualquer coisa Então Tão ruim Tão ruim Seja o seu Seja o seu Você não Vai precisar De nada Tão Incrível Assim Pra rodar As coisas Porque Essas coisas Que a gente Roda São muito Antigas Tá certo Cara Tá igualzinho Tá faltando Alguma coisa aqui Eu não Eu não Não queria mudar Pra colocar Pra colocar Os estilos Do meu site Tem um index Aqui Calma aí Colocar O estilo Do meu site Como sendo Os estilos Que a gente Pegou Aqui Eu preciso Conectar Uma coisa Na outra Eu não tô Conseguindo Isso Era pra Funcionar Mas não Funciona Supostamente Se eu Simplesmente Fizesse Isso Aqui Pegasse Todo esse Cara Ctrl C Vendo Globos Ctrl V Isso Aqui Era pra Funcionar Perfeitamente Aqui Tá faltando Alguma coisa E eu não Sei o que Que é Não O que é Não sei O que é Quérim equals Ele não tá vendo os estilos, cara. Eu tô começando a achar que eu vou ter que botar de um em um esses estilos. Vamos lá, velho. Só que eu falei que eu ia parar às 10 horas. Já são 11 horas e eu tô aqui ainda, velho. Eu vou instalar a package que falarem pra instalar. Então, eu vou instalar a package que falarem pra instalar. Eu tô começando a achar que esses estilos estão sendo aplicados, mas não estão sendo achados. Tipo assim, eles estão lá. Eu acho que é isso. Eu acho que é exatamente isso. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Alt H. Alt H esconde. Entra no histórico. Eu não conheço muito bem esse programa ainda. Eu tava vendo o meu lugar com o Reddit. Não. Deixa eu ver. Clone. Esse aqui. Abre ele. E volta. Abre ele. Sếnete. É. Components. Content. post posts.tsx a gente precisa desses posts rapper aqui vem no post e joga esse cara aqui ó mesmo que a gente não vai usar o rapper em si é bom a gente vê se esse cara aqui ajuda a gente de alguma forma esse aqui eu posso apagar ajudou alguma forma velho ele tentou né dá para se dizer que ele tentou só que as os tamanhos estão bem errados deixa eu tentar uma outra coisa aqui pelo menos essa parte aqui ele fez certo só que os tamanhos estão muito errados cara tem alguém se e 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 Prefeito, prefeito. Pô, mas não tem GitHub, não? Tem, ok. Vamos, se a gente jogar tudo no lixo e começar do zero. Não, não cheguei a estudar sobre VPN, nem proxy. Não conheço sobre o tema. Hoje eu vou falar, mas conhecer, conhecer não. Pô, o cara usou chakra, sério isso, velho. Não quer usar chakra. Não vou usar chakra, cara. Meio que eu uso usar chakra. Não vou usar chakra. O cara deixou ao vivo mesmo. Não deve estar mais ao vivo hoje em dia, né? Que tal vivo? Que legal, cara. Ele fez mesmo. Putz, mas o cara fez do jeito mais feio possível, né? Aí eu não vou querer também. Ah, essa é a última pesquisa que eu vou fazer. E aí eu vou dormir, porque já é quase meia-noite. E aí eu vou dormir, porque já é quase meia-noite. E aí eu vou dormir. é gente eu acho que vai ficar por isso mesmo a gente tentou aqui alguns mas realmente tá bem feio isso aqui e aí porra tem tudo, menos em React, cara em Ruby, tem Ruby, mas não tem React cara, calma aí porque todo mundo usa uma package, cara, Tailwind, sério porra, ficou igualzinho, ficou perfeito, velho mas olha o tanto de CSS que tu gastou, meu amigo isso tem quantos anos? 4 e aí e aí Vamos lá. 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 Eu acho que vale a pena. Vamos lá. 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 Vamos lá.